O Ritual do Mês de Outubro O Ritual das Bruxas Ritual para quebra de negatividades Abertura de caminhos, proteção Amor, prosperidade E qualquer, quase qualquer área Que você desejar, realmente as bruxas Vão te auxiliar, as bruxas maravilhosas Da espiritualidade Bom, querendo garantir a sua vaga no ritual Procura também pelo WhatsApp, está na descrição do vídeo Na mesma descrição do vídeo, você vai encontrar também Os links do Grimório de Afrodite Curso de Reikius nível 1 e nível 2 Som da prosperidade, som de Abundia Mantra de Láxia, produtos Mesa-Posta Sofisticar de Mesa Radiônica Quântica Seja membro do canal Curta, comente, compartilhe esse vídeo Para que ele chegue a mais e mais pessoas Bom, sem mais delongas Vamos começar então com o primeiro signo Signo de Ariês, dinheiro e trabalho Os arianos vão estar bem inspirados Esse mês, tá? Com a capacidade muito boa de fazer uma renda extra, tá? Então, se dedique a isso Complemente a sua renda Para quem busca emprego, tem oportunidade chegando para você A partir do dia 10 Para os autônomos e profissionais de carteira assinada Criatividade em alta, produtividade Você conseguindo ali cumprir várias metas antigas Na vida amorosa, solteiros e solteiras Vão precisar ficar mais atentos Às olhadas, aos olhares Nos locais onde você sai Tem gente interessada em você Mas que não tem coragem de chegar até você Então, tente chegar na pessoa pelo menos Para os comprometidos é um mês interessante Fala de passeios, viagens De coisas que vão renovar a relação de vocês Na saúde, preste atenção com a sua saúde renal Beba mais água, tá? O banho para você esse mês Vai ser um banho de Elevante Também conhecida como levante Numa terça-feira, melhor dia Corpo inteiro, inclusive cabeça A cor é verde, tá? Verde claro Cristal é amazonita Próximo signo Signo de touro Dinheiro e trabalho Os taurinos e taurinas terão Favorecimento extra esse mês Para negociação de imóveis De qualquer natureza Compra, venda, enfim, aluguel Aproveitem essa sorte Para quem busca emprego Tem oportunidade a partir do dia 18 Para os autônomos e profissionais De carteira assinada O mês de outubro Favorece crescimento para vocês A nível monetário Vocês conseguindo se organizar Um pouco melhor a nível financeiro E dinheiro sobrando um pouco mais No final do mês Para a vida amorosa de vocês Para os solteiros e solteiras De plantão É necessário que você se permita Viver novas experiências Se desapegue do passado Para os comprometidos e comprometidas O mês fala Para que vocês Apimentem um pouquinho mais As coisas que andam meio mornas Na saúde Preste atenção com a qualidade Dos seus dentes Tá? Da sua parte dentária De repente É hora de fazer um check-up Ali para o seu dentista Banho para você esse mês Vai ser um banho de canela de velho Pescoço para baixo Num sábado A cor para você é ocre O cristal ao quarto sufumi Próximo Signo gêmeo Dinheiro e trabalho Geminianos terão favorecimento Esse mês para investimentos Mas não investimentos arriscados Não Investimentos mais conservadores Até moderados Eu diria Para quem busca emprego Tem oportunidade A partir do dia 20 Para os autônomos E profissionais De carteira assinada O mês favorece Para que você Tenha ali mais produtividade Mais criatividade Coloque em prática Antigos projetos Faça parcerias Alianças Um mês muito bacana Para isso Na vida amorosa Solteiros e solteiras Precisam ficar mais atentos Com relação A falta de amor próprio Ou seja Não adianta você Querer um novo relacionamento Se você não se ama Como que o outro vai te amar Se você não se ama caramba Então Busca o amor próprio Tem favorecimento Para conhecer gente nova Ali A partir do dia 19 Para os comprometidos O mês é interessante Para que você e o par Coloquem alguns pingos nos is Sobretudo envolvendo A família do par Para que a família do par Não se envolva muito Na relação de vocês Na saúde Preste atenção Com o seu sistema gastrointestinal Melhora a sua alimentação Cristal para você Esse mês vai ser A sodalita A cor para você É azul E o banho Vai ser um banho De hortelã Pescoço para baixo De uma quarta-feira Próximo signo É o signo de câncer Dinheiro e trabalho Novas ideias Vão passar pela sua mente Possibilidade de iniciar Um negócio novo Mesmo que você já tenha Um emprego fixo Veja ali uma renda extra Vindo para você Para quem busca emprego Tem favorecimento A partir do dia 13 Para os autônomos E profissionais De carteira assinada O mês é interessante Para que você construa Novas pontes Faça networking No seu trabalho Busque ali pessoas Que vão poder abrir portas Para você no futuro Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar Um envolvimento Com alguém De mais idade Ao longo desse mês Para os comprometidos É necessário Que você e o pai Coloquem uns pingos nos is Evitem Remoer coisas Do passado Por agora Bota uns pingos nos is De forma definitiva Para não remoerem Mais lá na frente Na saúde Fique atento Com a sua coluna Esse mês Banho para câncer Esse mês Banho de canela de velho No sábado Pescoço para baixo A cor para você Vai ser a cor Cobre E o cristal Para você Quartzo Fumê Próximo signo leão Dinheiro e trabalho Leoninos e leoninas Terão ali mais sorte Mais favorecimento Para jogos de loteria Esse mês Atenção os leoninos Para quem busca emprego Tem oportunidade Chegando para você A partir do dia 11 Mas não vai ser aquilo Que você estava querendo Inicialmente não Para os autônomos E profissionais De carteira assinada É um mês Que você vai precisar Ter mais calma Para lidar com as pessoas Com clientes Com colegas de trabalho Respira fundo Conta até sempre Para não var No pescoço de ninguém Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento Com alguém de menos idade Que você Para os comprometidos E comprometidas O mês favorece A união A harmonia Mais diálogo Com o par E vocês conseguindo Finalmente deixar Ali de lado As discussões acaloradas Na saúde Eu recomendo Atenção com a sua vista Vejo vista cansada Para você ao longo Desse mês Então evita Muita exposição A computadora A celular A televisão Enfim Banho para você Esse mês Vai ser um banho De pétalas rosa Branca Na sexta-feira Ou pintura Inclusive cabeça Cristal quartzo Leitoso E a cor é branca Próximo signo Signo de virgem Dinheiro e trabalho Nesse mês Os virginianos E virginianas Precisarão ter Muito cuidado Para não cair No conto do vigário A respeito De investimentos Arriscados Ah, mas o fulano Está investindo nisso Está muito certo Cuidado Não recomendo Para quem busca emprego Esse mês Não vejo emprego Só bicos e freelancers Para os autônomos Necessidade de divulgar Um pouco mais O seu negócio E buscar parcerias Mais coerentes Com sua atividade profissional Para os profissionais De carteira assinada É necessário que você Tenha uma melhor relação Com o chefe Não é você puxa-saco Do chefe Não, mas você precisa Parar de falar mal Dele pelas costas Que já já Está chegando No ouvido dele Tá Bom Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar Um envolvimento Com alguém do passado Para os comprometidos E comprometidas De plantão É necessário Que você e o par Tentem apimentar Um pouco mais as coisas Já que o relacionamento É um tanto morno Na saúde Preste atenção Com a qualidade Da sua audição Evita ouvir Fone de ouvido Coisas muito altas Tá Veja também A possibilidade de labir Tite Para os virginianos Crise de labirintite Banho para você Esse mês vai ser Um banho de Alecrim Uma terça-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça A cor vai ser Azul escuro E o cristal Lápis lazuli Próximo signo Meu signo querido Signo de Libra Dinheiro e trabalho Mês muito bom Para os librianos Fazerem uma renda extra Veja o dinheiro esperado E também o dinheiro inesperado Vindo para Librianos Favorecimento em causas Na justiça Que você se sagrará Vitorioso Para quem busca emprego Tem oportunidade Chegando para os librianos A partir do dia 14 Para os autônomos Crescimento profissional Mais divulgação Através de redes sociais Invista também em si mesmo Busque fazer novos cursos De aperfeiçoamento Dentro da sua área profissional Veja o crescimento monetário Para você Para os profissionais De carteira Assinada A mesma recomendação Foque em cursos Faça algum tipo De especialização Para você poder ter elogios E também uma promoção Nesse trabalho Vida amorosa Solteiros e solteiras Tem novidade chegando Mas nada sério Do momento São contatinhos casuais Para os comprometidos O mês é interessante Fala de você ir do par Tendo ali mais harmonia Solidificando melhor Essa relação Na saúde Mais disposição Mais vitalidade Mas é necessário Que nesse comecinho do mês Você descanse um pouco mais Banho para Libra Esse mês Vai ser um banho de Calêndula No domingo O corpo inteiro Inclusive cabeça As cores amarelo e dourado Os cristais Pirita e citrino Próximo signo Escorpião Dinheiro e trabalho Olha O pessoal de escorpião Vai precisar Segurar um pouco mais O dinheiro esse mês Evite gastar com coisas supérfluas Foque no necessário E também no autoconhecimento apenas Para quem busca emprego Tem oportunidade chegando A partir do dia 25 Para os autônomos e profissionais De carteira assinada Melhore a sua relação Com as pessoas ao seu redor Evite as discussões acaloradas Evite brigar por política Por religião Por futebol Evite brigas Vida amorosa Solteira Vejo contatinhos novos Chegando para você Mas nada sério por agora Contatinhos mais jovens Sobretudo Para os comprometidos O mês favorece Você ir passeando Viajando Tentando renovar um pouco Essa relação que andava Meio parada E cansativa também Na saúde Preste atenção Com as suas articulações Das pernas Banho para escorpião Esse mês Vai ser um banho De boldo Na sexta-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça A cor é branca Cristal-parto-so-branco Próximo signo Signo de Sagitário Dinheiro e trabalho Possibilidade de curso De aperfeiçoamento profissional Possibilidade para vocês De leituras De intercâmbio De viagens a trabalho Mês muito interessante Para a movimentação Da vida profissional Dos sagitarianos Quem busca emprego Tem oportunidade A partir do dia 13 Para os autônomos E profissionais De carteira assinada Crescimento financeiro E você tendo mais prestígio E mais credibilidade No seu ambiente profissional Vida amorosa Solteiros e solteiras Poderão iniciar envolvimento Com alguém Do círculo de amizades Para os comprometidos E comprometidas Evite dar Muita trela Para falsidades De pessoas Que se dizem amigos E amigas Mas na realidade não são Tem inveja de você E do seu par Na saúde Melhore a sua alimentação Cuide do seu sistema Gastrointestinal Banho para sagitário Esse mês vai ser Um banho de Pétalas rosa amarela Corpo inteiro Inclusive cabeça Na quinta-feira Cristal citrino Coré amarela Próximo Signo capricórnio Dinheiro e trabalho Bom É necessário que você Doe Mais do seu tempo Para se aperfeiçoar Profissionalmente Se dedique mais Às suas atividades Mesmo que você esteja parado Faça uma renda extra Uma coisa complementar Veja o que é bom Em você Você esse mês Vai conseguir Ativar ali As suas aptidões As suas habilidades Interiores Com mais Produtividade Eu diria Com mais eficiência Para quem busca emprego Os capricornianos Nesse mês Terão favorecimento Sim a partir do dia 19 Para os autônomos E profissionais Carteira assinada Movimentação favorável Você recebendo elogios Conseguindo ali Inclusive Fazer projetos Antigos Acontecerem Vida amorosa Solteiros e solteiras Precisam Saem um pouco mais Se permitirem Conhecer pessoas Ver gente Beijar na boca Para de ficar Numa bolha Na zona de conforto Caramba Não vai namorar O carteiro Para os comprometidos E comprometidas O mês é interessante Para que você O para-pimenta E um pouco mais As coisas E também Evitem Recomendo que vocês Evitem Dar muita atenção A fofocas De família Na saúde Preste atenção Com relação Ao seu sistema Gastrointestinal Melhora a sua alimentação Banho pré-capricórnio Nesse mês Vai ser um banho De alecrim Na terça-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça A cor para você É verde O cristal É o quartzo verde E agora vamos ver Um recadinho Do nosso canal Já já nós voltamos Próximo signo aquário Dinheiro e trabalho O mês favorece A criatividade de vocês A leitura Os cursos de especialização É um mês interessante Para você sair Da zona de conforto Buscando ali Mais crescimento monetário Para você Para quem busca emprego Tem oportunidade Chegando a partir Do dia 20 Para os autônomos E profissionais De carteira assinada É necessário Que você evite Os atritos No ambiente profissional E foque No seu crescimento Em dar o melhor De si Nesse trabalho Na vida amorosa Solteiros e solteiras Poderiam iniciar Envolvimento Com alguém mais jovem Para os comprometidos O mês é de harmonia De favorecimento De crescimento Junto do par Na saúde Preste atenção Com a sua coluna Vejo você Tendo alguns incômodos Sobretudo na região Da lombar Banho para aquário Esse mês Vai ser um banho De canela de velho Pescoço para baixo No sábado A cor para você Vai ser a cor dourada O cristal É a pirita Próximo signo Signo de peixe Dinheiro e trabalho É um mês interessante Para os piscianos e piscianas Aprenderem a organizar Um pouco melhor As finanças Gastem apenas Com o que for necessário Gastem apenas Com o autoconhecimento Com as coisas necessárias Evite aquelas coisas Supérfluas Ali do cotidiano Aquelas compras impulsivas No shopping Evita isso Senão você Realmente vai acabar Depois Tendo uma bola de neve Para resolver Mais para frente Bom Para quem busca emprego Tem oportunidade Chegando sim A partir do dia 11 Para os autônomos E para os profissionais Cartecinado O mês é interessante Para que você possa Estabelecer novas pontes Parcerias Sociedades E networking Com relação A sua vida profissional Para a sua vida amorosa Solteiros e solteiras Terão envolvimentos Ali com alguém Que mora longe Possibilidade de ir mais Para frente Isso resultar Num relacionamento sério Para os comprometidos O mês é interessante Para que você E o par Passeie em viagem Façam atividades em conjunto E inclusive Não descartaria Até uma parceria A nível profissional Entre você e o par Fazendo algum tipo De negócio familiar Na saúde É interessante Que você Cuide um pouquinho mais O seu sistema renal Beba mais água Banho para peixes Esse mês Vai ser um banho De Elevante Também conhece como Levante Na terça-feira Corpo inteiro Inclusive cabeça A cor para você Verde cristal É esmeralda E esse foi o horóscopo Do mês de outubro Para todos os signos Do zodíaco Gostou? Curte, comenta Compartilha Com amigos e familiares Querendo marcar Uma consulta comigo Ou participar Do ritual das bruxas Dia 31 de outubro Para garantir A sua vaga Então me procure Pelo whatsapp Que está aqui embaixo Na descrição do vídeo Na descrição do vídeo Você me encontrará Os links do Grimório De Afrodite Curso de rei Que usou nível 1 e nível 2 Som da prosperidade Som de abundia Mantra de láctima E produtos Mesa aposta Sofiscala E mesa radiônica quântica Seja membro do nosso canal Para receber benefícios exclusivos Um forte abraço para você Excelente mês de outubro Para todos nós Que os deuses nos abençoem Prosperidade sempre E aí Seja membro do nosso canal Tchau 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 Abertura